E parece que foi ontem que eu estava aqui falando sobre os lançamentos de Buzz Love para o mês de setembro. E agora o mês vai chegando ao fim. Então se você é Fujoxi ou Fudanshi raiz, assiste o nosso vídeo até o final, porque tem muita novidade vindo por aí. Conheça agora os lançamentos de BLs para o mês de outubro. Olá Fujoxi e Fudanshi, eu sou o Takashi e você está nos lançamentos de BLs para o mês de outubro. Então antes de começarmos eu peço para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembrando para você que os nossos lançamentos eles estão na ordem de estreia, então os primeiros até o final do mês. Então vamos começar agora com o nosso primeiro BL. A nossa primeira produção ainda não possui uma data de estreia, porém ela tem o seu lançamento marcado para o mês de outubro. Eu estou falando da produção sul-coreana Choco Milkshake. Ela vai abordar a história de um gato e também de um cachorro que eles acabam cruzando a ponte do arco-íris. Porém, após eles cruzarem, eles acabam se transformando em humanos. Depois disso, eles irão tentar rever o seu antigo dono, o Jun-ho, que ele além de ser um adestrador de cães, ele é apaixonado por gatos. A produção, como eu havia falado, ela tem a sua estreia para o mês de outubro, porém ainda sem data. Contará com oito episódios e eles terão aproximadamente dez minutos cada. Saindo da Coreia do Sul, a gente vai para o Japão falar sobre a produção japonesa Kabegogi, que possui também um outro nome, porém um nome é tão longo e indecifrável que eu não vou me arriscar aqui de falar sobre ele. Mas falando sobre a nossa história, o BL vai contar a vida do Mamoru, que ele é um artista doujixi, que é uma espécie de artista independente. E o seu maior desejo é vender o seu mangá BL original na popular sessão Kaveza, que é um círculo de doujixis populares no seu local. Mas o que irá movimentar toda essa história é quando ele acaba recebendo a visita de um grande fã, o Kazama Issei, e ele acaba descobrindo que ele era o seu antigo amigo de infância. E além disso, ele acaba descobrindo também que ele é um ídolo popular em seu país. A vida desses dois vai ficar bastante tumultuada e vamos ver aí o romance entre eles. O BL, ele terá o seu lançamento marcado para o dia 4 de outubro e ele contará com 10 episódios. No seu elenco nós temos os atores Matsuoka Kodai e também o Nakao Masaki. No dia 3 de outubro nós teremos o lançamento da produção tailandesa Kunchai. A produção vai contar a história de uma família com descendência chinesa, porém ela vai abordar em especial o personagem Tian. Ele é gay, porém ele não pode revelar porque a sua família é bastante tradicional. E ele é herdeiro de uma grande fortuna. Para não perder a herança, ele vai acabar mantendo a sua sexualidade escondida. Porém, no entanto, aos poucos, toda a sua sexualidade será revelada na história. Quem vai dar vida ao personagem Tian é o ator tailandês Filme Tanapati. Lembrando pra você, a produção terá sua estreia no dia 3 de outubro, contará com 10 episódios e eles serão lançados na GMM One. Ghost Host Ghost House é uma produção tailandesa que vai contar a história do Kauin, que ele é um streamer e a sua maior paixão é tentar ter contato com espíritos. Então ele faz essas lives para poder um dia ter contato com eles. Porém, ele acaba viajando e acaba vivendo em um local onde tem realmente fantasmas. Nesse mesmo local, ele vai acabar conhecendo o Kauin, que ele é um jovem que está buscando por sentimentos que ele ainda não viveu. No elenco, nós temos o Todd Tessi e também o Boy Natapom. A produção terá sua estreia no dia 5 de outubro, será transmitida pela GMM25 e ela contará com 5 episódios. E uma produção que não será um BL de fato, será a série tailandesa Catch Me Baby, que terá como casal secundário os atores Nat e James. Essa produção é original e TV e ela terá seu lançamento no dia 6 de outubro. Vai contar a história de duas pessoas que são completamente rivais, mas terão que trabalhar juntas. E após isso, um romance vai acabar surgindo. E uma produção que a gente até falou na nossa live, se você não está sabendo, nós realizamos lives todas as terças e quintas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, no nosso canal na Twitch. Então, se você quer assistir produções BLs e conversar um pouco sobre o universo BL, vem para a nossa live. E essa produção é nada mais, nada menos do que Big Dragon. Essa produção ainda não possui muitas informações, Mas o que deu para entender sobre tudo isso, é que ela vai falar sobre uma tal reforma de um pub. E essas duas pessoas, elas vão acabar se conhecendo, são inimigos, porém eles vão ter que estar juntos para a reforma desse pub. A produção, ela tem sua estreia marcada para o dia 8 de outubro, conta com 8 episódios. E tem no seu elenco principal, os atores tailandeses, Mos Panawat e também o East Bank. Outra produção que tem a sua estreia marcada para o mês de outubro, e é uma produção tailandesa, é a série Remember Me. E essa produção, ela vai contar basicamente o seguinte. Você ainda consegue se lembrar daqueles dias nostálgicos, em que esperava ansiosamente aquela resposta tão esperada, da pessoa amada. Cartas manuscritas, MSN, Blackberry e Line. Embora os tempos tenham mudado, as mensagens sempre nos permitem transmitir nossos sentimentos de amor. Mas embora a comunicação ajude a nos aproximar, ela também de alguma forma aprofunda a distância entre os nossos corações. A produção, ela terá sua estreia no dia 9 de outubro, contará com 12 episódios. E eles serão transmitidos pela Channel 3 e pela sua transmissão internacional pela plataforma Gaga Ulala. No dia 10 de outubro, teremos o lançamento da polêmica e também tão esperada produção boaslov tailandesa Two Moons. Que agora está chegando na sua terceira e última temporada. A produção, ela vai seguir os acontecimentos de Two Moons 2 e a sequência, ela mostrará a progressão de todos os três casais principais. A produção, ela tem a sua estreia marcada como eu havia falado no dia 10 de outubro e ela contará com 10 episódios. A produção BL tailandesa Self, será aquela produção que vai ser cabulosa e vai trazer também muito mistério e suspense. Na sua história, nós temos o personagem Tang, que é um jovem artista que por algum motivo bastante misterioso, ele acaba perdendo seu reflexo no espelho. Em seu lugar, ele acaba vendo outro jovem que é chamado de Neo. A relação estranha entre os dois será o grande foco principal dessa série. O BL, ele tem a sua estreia marcada para o dia 13 de outubro. A mais nova produção BL sul-coreana vai trazer muito humor para as Fujoxis e Fudanxis. O BL, ele vai contar a história do Jin Ho Joon, de 29 anos, que ele é um playboy e ele não tem muitos compromissos. Daí ele recebe o ultimato de seu pai, que será uma aposta. Tentar viver dois anos sem nenhum luxo. Após ele aceitar essa proposta, ele vai acabar vivendo em uma pensão e lá, ele vai acabar tendo romance com o dono dessa pensão. A produção, ela contará com oito episódios, com a duração média de 25 minutos cada e o seu lançamento está marcado para o dia 13 de outubro. Em seu elenco, nós temos os atores Ki Ji Won, Yo Seo Bin, Kan Ho Joon e também o ator e cantor Holland. E a única produção taiwanesa que será lançada esse mês até então é a produção My Touch You Love. Esse BL, ele vai contar a história de um dentista que acaba tendo um romance com seu paciente. O BL, ele contará com 12 episódios, seu lançamento está marcado para o dia 14 de outubro e cada episódio terá duração média de 30 minutos cada. Hard Love Michel vai apresentar a história do Yoshi, que ele vai, junto com a sua amiga, entrevistar uma grande celebridade. Os dois, eles acabam viajando para a Costa Média para essa grande entrevista. Porém, inesperadamente, o Yoshi, ele acaba sendo contratado para ser o gerente pessoal temporário dessa grande celebridade. Além disso, ele fará de tudo para que esse artista não entre em apuros. A produção, ela contará com 10 episódios e o seu lançamento está marcado para o dia 15 de outubro pela WeTV. Internal Yesterday vai ser aquela produção que vai render muitas lágrimas para as Fuji OX e Fudan X. O BL, ele vai contar a história de dois jovens, o Koichi e o Mitsuru. O Koichi, ele é um jovem alegre e bastante popular na sua turma. Já o Mitsuru, ele é um jovem talentoso, porém ele não é muito bom em socializar. Os dois estudantes, eles são do ensino médio e eles são bastante atraídos um pelo outro devido às suas personalidades. No entanto, em um dia, o Koichi, ele é atropelado por um caminhão na frente do Mitsuru. O Koichi, ele acaba levantando como se nada tivesse acontecido, porém, os seus colegas de turma vão começar a esquecer a existência do Koichi. Pelo que dá para compreender, praticamente é como se o Koichi houvesse morrido, porém, o Mitsuru ainda consegue ver ele. Essa produção terá o seu lançamento no dia 21 de outubro, contará com oito episódios e eles serão transmitidos pela MBS. Cada episódio terá sua duração média de 30 minutos cada. My Policeman será uma produção estadunidense que vai apresentar a história do Tom, um policial da Grã-Bretanha, dos anos de 1950. Ele acaba se apaixonando por uma professora, no entanto, ele logo vai começar a ter um caso com o curador do museu. Mas o que vai movimentar toda essa história é porque naquela época, ser da comunidade LGBTQIA+, era algo ilegal. O filme, ele terá seu lançamento nos Estados Unidos no dia 21 de outubro de 2022. E uma produção que demorou para chegar, porém, estará presente agora no mês de outubro, será a série BL tailandesa Till the World Ends. Tudo começa quando houve um pronunciamento do governo afirmando que o planeta tem apenas 13 dias para o fim do mundo. E após isso, dois jovens irão acabar se encontrando acidentalmente e vão passar esses 13 dias juntos. A produção, ela terá sua estreia no dia 29 de outubro e terá em seu elenco atores como Art, Best e Michael no seu elenco. E vai deixando aqui o seu comentário de quais produções você quer assistir para o mês de outubro. Escreve aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E conheça também as nossas outras redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!